Olha só, é sempre bom estar de volta aqui na Decorações do Oro, por quê? Meu amigo Sidney sempre tem novidades em cortinas, tapetes, almofadas, cortinas Sidney, vamos lá! Cortinas da Decorações do Oro, cortinas prontas, com qualidade de cortina feita por encomenda, tudo com barra dupla, cortina com voal de linho bordado, isso aqui só a gente tem com essa qualidade, você não encontra, toda a linha de cortina pronta em blackout em tecido, blackout de fio de linho, blackout de tecido tradicional, blackout de fio de seda, eu tenho todos os blackout, blackout você sabe, é para escurecer, é para tirar claridade. Olha só, vou mostrar essa almofada aqui, Sidney, mas são várias, né? Sim, temáticas são várias. Bacanas, e os tapetes? Tapetes todos primeira linha, importados e nacionais. Anote aí, Decorações do Oro é tradição, Vilaça. Número 465, telefone 3921-5260, estacionamento em frente para a cliente Decorações do Oro. Estou esperando o que?